Olá Moby Dickers, hoje vocês têm uma surpresa gratificantíssima, o meu amigo Tuca Andrada, que me foi apresentado pela Sílvia Sangerardi, a maior figurinista que já passou pela face da terra. Boa noite, Tuca, que prazer, cara. Boa noite, cara, prazer tudo meu. Quanto tempo, né? Desde que a gente fez aquela última novela que a gente fez junto... Você me matou, desgraçado, com o veneno do sapo boi. É verdade, eu matava com uma seringa, uma coisa assim. É, com uma seringa na nuca, eu tenho a marca até hoje. Olha, mas a Record me contratou por uma grana naquela época, cara. Na primeira novela, eles me mataram com o veneno do sapo boi depois de um mês. Na segunda novela... Eu entrei, tive um desastre de helicóptero e fiquei dois meses numa UTI, sem precisar decorar texto nenhum. Tô entubado, né? Gente, mas é assim, óbvio que era o personagem que tinha isso. Claro, 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 que era o personagem. Cara, eu fiz um... Eu tive um desastre de helicóptero, foi filmado pelo aquele pessoal dos defeitos especiais lá, o Jorge Só. Grande figura, adoro ele. Pena que ele é bolsominion, desgraçado, né, bicho? Isso é a única coisa de ruim dele, é bolsominion. Puta que pariu. Ah, bicho, tem tanta gente legal, né, bicho? Que, de repente, ficou com a visão toldada, né? É, é muita ignorância, né? Eu acho que, hoje em dia, você continuar apoiando esse monstro, é ignorante ou mal-caráter? Eu não vejo outra alternativa. É preciso ser muito ignorante ou muito mal-caráter, porque não é possível. É inadmissível. É inadmissível que você feche os ouvidos e os olhos para o mundo inteiro. O que não é um governo, não é um país, é o mundo inteiro. São personalidades de todas as matizes políticas, dizendo, pelo amor de Deus, vocês estão malucos? Olha o louco que está governando vocês. O mundo está gritando isso para a gente. O mundo. Há mais de um ano que o mundo está gritando isso. Não, não. É esquerda ou pata. É não sei o quê. É petista. Ah, vai para merda. Não tem uma inossaca. Mas vamos, então, aproveitar que está muito difícil. Vamos falar de outras coisas. Vamos. Me conta como é que você saiu daí e quando eu vim lá do norte, como é que foi essa história? Quantos anos você tinha? Minha mãe chorava. Minha mãe chorava, hein? Eu, desde criança, Ricardo, eu sempre quis ser ator. Eu não sabia nem o que era, se eu queria ser ator. Eu queria estar naquele mundo. Eu queria estar perto da luz. Eu queria estar com aquelas pessoas. Era tudo muito fascinante para mim. E eu não tenho nenhuma... Ninguém na minha família, nem assim, mais distante que seja artista. Por exemplo, seja um escritor, que seja um pintor. Não tem. Eu inventei isso. E a primeira chance que eu tive foi fazer teatro em colégio, aqui em Recife. E fiz durante um tempo. Depois saí para fazer espetáculo. De onde você saiu, cara? De que extrato social você saiu? Classe média, classe média, média. Meu pai era diretor de uma loja. Minha mãe funcionária do lar. Então... Classe média, média, média. Meus pais não tinham nenhuma tendência artística. Incentivavam essa coisa. Gostavam. Gostavam de música. Minha casa sempre teve muita música. mas não eles tocando hoje. Mas sabe o que é, Tuca? Tem umas maternidades que inoculam um viruzinho na pessoa. 5G. É, cara, não sei. Não sei o que foi, não. E aí, a primeira chance que eu tive foi fazer. Isso ficou uma coisa séria. E eu... Naquela época, acho que hoje em dia, apesar de tudo, ainda já se consegue você ter uma carreira artística em outros lugares do Brasil e conseguir uma sobrevivência. Mas naquela época não dava. Ou você ia para o eixo do Rio de São Paulo ou você estava fora. E aí eu disse, vou para o Rio. E fui para o Rio. Dois anos depois cheguei no Rio... Quantos anos você tinha? 21. Olha, que legal, cara. Com 21 você começou a sua carreira direto. Como é que você começou? Eu comecei trabalhando em uma loja. Não tinha dinheiro para nada. Na verdade, eu trabalhei em uma loja aqui que é até de um cara que é um ator, um grande ator. Talvez você conheça. Germano Rayucci. Olha! É. Eu trabalhei na loja de Germano durante um ano. E depois eu juntei o dinheiro. Nem sabia que ele tinha uma loja. Tinha durante muitos anos aqui em Recife. Ainda tem. Tem uma loja. Ele tinha a loja mais chique, de roupa masculina, onde as pessoas com mais dinheiro compravam lá. E tinham várias lojas espalhadas pela cidade. E fui trabalhar em uma dessas lojas. e é muito engraçado. No dia em que eu fui pedir... Eu fui pedir... Germano, eu vou sair da sua loja porque eu quero tentar a minha carreira artística. Ele olhou para mim e falou assim... Graças a Deus! Você é péssimo vendedor. É um ótimo ator, mas um péssimo vendedor. O Amir Haddad contou uma história parecida aqui para a gente. que ele falou assim... Meu primeiro emprego foi numa instituição bancária. Mas eu era tão ruim que a instituição bancária faliu. Pois é. Mas aí, quando eu cheguei no meu, eu fui trabalhar em loja. Porque era a única coisa que eu tinha alguma experiência. E fiquei trabalhando lá. Até que eu... Uma peça do João Falcão, chamada Pequeno Grão de Areia, foi selecionada num festival de teatro amadouro em Ponta Grossa. Um dos atores não pôde ir. Ele me chamou... Eu larguei a loja que eu estava trabalhando e fui para lá. E fui fazer a peça. Quando a gente chegou lá, ele ganhou todos os prêmios, praticamente. Todos os prêmios. E um dos jurados era o Tom Carvalho. Você deve conhecer muito bem. Sim. Produzia muito teatro infantil no Rio. Uma companhia. Tinha um grupo mesmo. E ele disse assim, vocês não querem montar no Rio? E aí ele chamou o João. Daquela montagem só fui eu e o João. João Falcão, que era o autor e o diretor. E aí a gente montou. Foi no teatro, no finado, no teatro de la Louros. A gente estreou lá. Foi muito bem. Eu passei lá. Que tristeza, cara. Que tristeza, cara. Que tristeza. Aquele incêndio, né? Ele deixou lá largado. Ninguém faz nada. Não está nem aí. Não importa. É até uma loucura. É uma loucura. Eu fiz grandes espetáculos lá. Fiz band lá. Eu fiz o teste para fazer Estrada d'Alva, que era um projeto que o Antônio Pedro era a Secretaria de Cultura na época. A Secretaria de Cultura estava em Campano. Foi quando eu conheci a Silvia San Gerardo. Foi aí. Foi no Estrada d'Alva. Tinha o espetáculo de Estrada d'Alva de Oliveira, com Malia Peira, Jorge Fernando. Tinha um monte de gente. Renato Borg. O texto era do Renato Borg. E aí foi. Eu passei no teste e foi. Fui conhecendo gente. Fui virando. Isso não quer dizer que eu não tenha que fazer bico. Não tive que fazer muito bico depois. Entendeu? Eu costumo dizer que o teatro me ensinou de bom e de ruim na vida. Foi a minha grande escola para o teatro. Não foi em uma faculdade que eu tenha feito. Não foi uma educação que eu tenha tido em casa. Não. Foi no teatro. Foi no teatro que eu aprendi tudo da minha vida. Absolutamente tudo. Eu sou muito grato ao teatro por falar disso. Eu não tenho essa coisa de... Ah, eu sou uma toa de teatro. Eu sou uma toa de televisão. Eu sou uma toa de cinema. Eu não tenho muito isso. Eu gosto de interpretar. Eu adoro interpretar. Adoro. Adoro fazer um sonho de se tornar uma realidade aparente, pelo menos. Mas foi, sem dúvida nenhuma, no teatro que eu tive as minhas maiores experiências. Ou as mais profundas experiências. Ou as pessoas mais incríveis que eu conheci foi dentro do teatro mesmo. Foi gente que mudou a minha vida. Gente que foi determinante. Não só na minha carreira, mas na minha vida. Na minha perspectiva de mundo. Sem dúvida, no teatro. É a minha casa. Como é que funciona a história do diretor na sua carreira? De que jeito? Quais são os grandes diretores que você trabalhou? E de que jeito eles te ajudaram? Você acabou de falar uma miradade. A miradade é uma importantíssima na minha carreira. Uma miradade que me deu uma consciência do que é estar em cena. Porque a gente fica falando, estou em cena, mas estar em cena é uma coisa que envolve tanta tensão, tanta perspicácia, tanta inteligência que você tem que ter para estar em cena. Que é uma coisa que você vai conseguindo ao longo da vida, entendeu? Então, estar em cena é estar completo, é estar ali. É a coisa mais importante que está naquele momento. Nada mais existe. Eu vi dois atores assim que eu trabalhei com dois atores que eu via isso de uma maneira completa. Até vieram outros, mas dois me chamavam muita atenção. Uma era a Marília Pera e o outro era o Pedro Paulo Rangel. Eles, quando estavam em cena, aquilo ali era mais importante que tudo, entendeu? É de uma conexão com algo que a gente não sabe direito o que é, que dá uma sapiência para aquelas pessoas, o que dava no caso da Marília. Então, eu acho que o Amir me ensinou muito isso também. E me ensinou muito a ser objetivo, a ser respeitado por isso. Porque a gente tem mania já de ser subjetivo. A gente tem mania já de... Ah, não, mas eu acho que o personagem está pensando isso. Aí ele chegava para mim e dizia, mas está escrito isso? Não, não está escrito. Então, isso é seu. Isso não é do personagem. Respeita o personagem. Respeita o texto. Isso é uma lição importantíssima para qualquer ator. Exatamente, cara. Não é? Porque você pega e o cara diz boa noite. Aí eu vou tossir aqui, porque esse boa noite dele foi alguma coisa que ele quis dizer. Não, não quis dizer. Ele só quis dizer boa noite, está aqui. É só isso que o texto está falando. Mais nada disso. Você já trabalhou com o Antônio Pedro? Não, ele me dirigindo, não. O Antônio Pedro tem uma coisa muito bacana, cara. Trabalhei porque eu convivi com o Antônio Pedro. Então, meu aprendizado com o Antônio Pedro vem de outra coisa. Eu morei na casa do Antônio Pedro. O Antônio Pedro, em uma época muito dura da minha vida, muito dura, muito fodido, ele chegou e me convidou para morar. Ele disse, você tem que morar aqui. Você não tem dinheiro, mas a gente acha que você tem talento. Eu fui para lá e sou muito grato ao Antônio Pedro, o meu aprendizado. Mas o Antônio Pedro dirigiu uma montagem do Pluft. Lembra a montagem do Pluft? Lembro, lembro. Pepe, Angel. Tinha um monte de gente. Tinha um monte de gente. Era uma produção. Na época do Collor. Na época do governo Collor. Foi no Canecão, não é? Não, foi no João Caetano. João Caetano. João Caetano. Não estou dizendo, Cláudio Gimenez. Era bem grande. Caram. Guilherme Caram. Era muita gente. O Ernesto Piccolo. E o Ernesto se machucou. Uma semana depois da estrela, ele se machucou. Eles não tinham. Como eu via o espetáculo todos os dias. Aí o Ernesto pensa, você não quer entrar não? Eu tinha uma semana para ensaiar. Eu ensaiei. Eu disse, quero. Vamos lá. Eu estava topando tudo. Você com 22 anos, você topa qualquer coisa, cara. É a hora de você fazer esse tipo de loucura. Você vai fazer isso quanto? 60? Não faz. Faz. Mas não é a época mais profícia. Eu disse, vamos. Foi ótimo. E depois eu fiquei. O Neto não conseguiu mais voltar. Não sei porquê, porque batia alguma coisa de orar. Não há confusão qualquer. E eu fiquei. O personagem foi a única vez que eu trabalhei com o Antônio Pedro. O Antônio Pedro tem uma coisa muito bacana, cara. Que ele também, para mim, foi um dos meus mestres. Continua sendo até hoje. Ele dirige o meu ativismo canábico de hoje. É ele que dirige. E ele fala uma frase que, para mim, é lapidar para o ator. Decora o texto, não esbarra no cenário e não me enche o saco com psicologia. É, porque nós, os atores de uma certa geração para cá, eles ficam muito num psicologuês chato para caramba. O Antônio Pedro contava uma história que a... Ai, como é o nome da Enriqueta Brieba? Nossa, maravilhosa! E aí estavam tentando... Eu não sei exatamente como são os detalhes da história, mas estavam tentando dizer para não, Enriqueta, é isso. Se alguém chegou para... Ô, Enriqueta, é a velhinha Ranzinza. Aí você fala, ah, sim, é a velhinha Ranzinza. A velhinha Ranzinza não fazia o papai. É isso, pô. Não vai ficar inventando coisas. Não enche o saco. Não enche o saco. Que esses atores dessa geração mais antiga são bárbaros nisso. Eles têm uma coisa que o Antônio Pedro falava muito. Por isso ele contou essa história. É que esses atores... O Antônio Pedro trabalhou muito com esses atores também, com o Chicanísio, lá na televisão. Eles tinham um arquivo de personagens. Então, eles puxavam assim o galão, o vilão, o Ranzinza. A inocente. É isso. Então, os atores precisam ter esse arquivo dentro deles, de personagens que já sabem o caminho. Isso não é ruim, ao contrário de ser muito bom. Porque a vaidade da gente quer sempre que a gente faça leituras geniais sobre qualquer personagem. Interpretações. É. Eu imito mesmo. Poxa, mas por que eu não vou imitar uma coisa que é boa, eu vou imitar. Pode ser que você vai sair do meu jeito, não vai sair do jeito do cara. Mas imito. Claro. Lógico que eu vou imitar a Pio Vilela. É lógico que eu vou imitar a Ananine. É lógico que eu vou imitar você. Lógico que eu vou imitar os atores que me ensinam, pô. Ai, não, eu vou pensar, não é chato. Essa coisa é genial. Chateação, isso é bobagem. A gente é genial quando a gente não quer. Vem cá. E como você sabe, eu me aposentei como ator e estou me dedicando agora ao ativismo. Principalmente ao ativismo canábico. E você, eu enxergo a sua participação nas redes sociais como um ativista também. Um ativista pela liberdade, um ativista antirracismo, pelos direitos LGBTQI+. Você é um camarada super inserido nesse universo. Fala um pouco disso aí, cara. O que você acha que está acontecendo? De que forma a gente pode ajudar a mudar isso? Eu acho que está acontecendo uma coisa só no Brasil. Está acontecendo um mundo todo. Há um retrocesso, sem dúvida. Porque eu acho que a história da humanidade é assim. Uma zona de luz, uma zona de sombra. Uma zona de luz, uma zona de sombra. Eu acho que estamos passando por uma zona de sombra. Muito perigosa. Muito perigosa. Muito preocupada. Aqui no Brasil, devido à ignorância, essa zona de sombra se torna mais pesada. Mais complicada. Então, eu acho que todo mundo que pensa desse jeito... É muito chato ficar cobrando as pessoas, essa polícia. Mas eu acho que a gente tem que se manifestar. Entendeu, Ricardo? Não dá para ficar calado. Não dá para ficar calado quando o Brasil é o país que mais mata LGBTQI mais no mundo. Não dá para ficar calado quando, de dois anos para cá, desde que o Bolsonaro aumentou o número de feminicídios, se matam mais mulheres. E agora, todo dia, eu sou assinante do UOL, então, eu fico sempre naquela página. Todo dia eu vejo notícias de uma mulher que é morta pelo marido, pelo companheiro. Não se pode calar a boca nisso. Não se pode calar a boca na frente de uma polícia mal paga. Mal instruída. Entendeu? Que está morrendo de fome. Como não se corrompe uma polícia dessa? Como não se corrompe? Entendeu? E mata jovens negros. Só jovens negros. Você vai... Agora está tendo uma aglomeração aí no Leblon, lá no Leblon. Está tendo... Eu recebo vários vídeos, entendeu? A polícia não faz nada, porque são jovens brancos de classe média, classe média alta, ou ricos. Entendeu? Mas, se tiver isso, eles vão ir prometendo porrada. Se fosse um baile funk, eles estavam dando tiro lá para... Não! Está errado! A gente não pode ficar calado. Nós, artistas, não podemos ficar calados diante disso. Vamos parar com esse fantasma que a ditadura enfiou na cabeça da gente, que a gente tem que ficar calado, porque senão a gente vai... Não pode! Juntos somos mais fortes. A gente tem que falar. A gente tem que abrir a boca. Em todas as questões, Tuca, eu sou um ativista canábico. Eu me dedico à legalização da maconha no Brasil. E eu vejo que a polícia age de uma forma política. Não é uma polícia de Estado. É uma polícia de políticos. E, atualmente, é uma polícia de políticos fascistas. Então, essa proibição das drogas, além de ser a fake news, uma das fake news mais antigas, essa história de que as drogas matam, que a maconha mata e o cacete, essa fake news, ela tem o suporte da grande empresa farmacêutica multinacional, que é uma das grandes responsáveis pela proibição da maconha no Brasil. Porque, se lhe legalizar aqui, eles perdem o mercado. Porque, não sei se você sabe, Tuca, a maconha já é legalizada no Brasil para as classes altas. Você pode entrar na farmácia e comprar o seu remédio feito à base de maconha em qualquer farmácia no Brasil, se você tiver R$2.500. Eu não sabia. Se você é branco e classe média e tiver dois baseados, você é um usuário. Se você é preto e tiver dois baseados, você é traficante e vai preso, encarcerado. É o que eu falo. Agora mesmo está tendo... Agora, nesse exato momento que a gente está conversando aqui, está tendo ajuntamento no Leblon. Os carros conseguem passar da quantidade de pessoas no meio de uma pandemia. óbvio que esses bairros deviam estar fechados. Eles deviam fechar às sete horas da noite, às seis horas da noite. Óbvio, em qualquer lugar do mundo isso está acontecendo. Em qualquer lugar do mundo... Eu tenho amigos que moram em Londres, tenho amigos que moram em Portugal, na Espanha. Eles falam, cara, que maluquice é essa? Tem que estar tudo fechado. A praia, bicho, lotando. Hoje, outro dia, alguma vez... Agora, no meio do ano, em setembro, sei lá, eu estava ali no Rio e desci para comer uma pizza. e fui de máscara. Estava eu e um amigo meu. Nós dois. A gente ficou assim, o outro dia, a gente tem os únicos de máscara aqui. As pessoas olhavam para a gente como se fossem dois ETs. Eu disse, cara, é que eles estavam nos pobres, nos nações, nos porteiros, entendeu? Os caras que ficam trabalhando na boca de revista. Aí sim, os coitados são obrigados a estar indo. Obrigados. Aí tem que usar máscara. Essa nova realidade nossa depende muito da educação e quando a classe política não dá o exemplo, quando os dirigentes não dão o exemplo e não dão a diretriz. É claro que as pessoas não vão seguir. Mas seguindo aqui naquele raciocínio, eu sou agora um militante canábico. Você tem alguma experiência com maconha? Tem. Com todas as drogas. Quando é que você viu o seu primeiro baseado na sua vida? Tinha 17 anos. E o que fez para você a maconha? A primeira vez é aquela coisa que você se defende tanto que não tem efeito nenhum. Isso acontece com muita gente. Cara, várias pessoas que eu perguntei qual é a sua primeira experiência. Não senti nada. na década de 80 eu tinha tanto medo daquilo, tanto medo que eu não fiz mas teve uma vez aí acho que na segunda vez ou terceira vez nessa idade com 17 anos que eu comei aí realmente tive efeito e uma vez foi legal outra vez teve trip Você usou no seu processo criativo? Para mim não dá certo não. Já usei. Já usei para ver que não dá certo. Nenhuma droga nem bebida nem nada nem cigarro entender cigarro eu sou viciado com essa merda de cigarro ainda então eu acho que não dá porque você fica sem fôlego só para pegar o cigarro que é leve e no palco você precisa de fôlego porque você controla o tempo o ator é senhor do tempo no palco o ator ele tem que ter uma medida de tempo muito boa eu conheço artistas que foram baseados entre em cena e fazem maravilhosamente bem eu não consigo Você conhece mesmo Você conhece mesmo Deve ter agora aqueles textos em nome de televisão que grava 20 cenas chega e faz filho da puta Eu decorei Macbeth chapado cara 119 páginas em versos redondilha menor De concentração de jeito nenhum Então eu acho assim eu acho que droga é um brinquedo perigoso Mas ser ator é um brinquedo perigoso O próprio Amir me diz isso É um brinquedo perigoso Se você for ator mesmo você vai estar andando em cima de um arame nas cataragas do Niagara Falls sem rede Sem rede Você pode se perder muito fácil Muito fácil Principalmente no mundo em que tudo é show em que tudo é espetáculo a sua vida é um espetáculo a sua dor é um espetáculo O mundo virou uma espetacularidade Como é que fala isso? Espetacularidade E tudo Você tocou num assunto que está agora em voga Eu não sei quando esse nosso programa vai para o ar mas está em voga que é assim a espetacularização da dor O que está acontecendo hoje na TV é a espetacularização da dor Você viu o que aconteceu com aquele menino Lucas e tal E aí eu tive uma reflexão em cima de algumas coisas que eu li Tuca Que eu comecei a achar que é um plano deliberado para tirar a validade do discurso de gênero e do discurso de raça Tudo está sendo montado de uma tal forma pelo Boninho que aí a classe média o bolsominion chega em casa senta no sofá e fala assim Olha aí Não falei? Olha os gays aí Olha os comunistas aí Olha os pretos aí Não falei? Era isso que eu estava dizendo Está certo? Estamos vendo? Então está sendo colocada uma narrativa Pensa nisso Tuca Uma narrativa de tirar exatamente o lugar de fala dessas pessoas Isso, para mim me deixa chocado como as pessoas não percebem isso Eu não tenho absolutamente nada contra esse tipo de programa Eu não vejo Big Brother Eu não vejo nenhum deles Eu não vejo Big Brother Eu não vejo A Fazenda Eu não vi Casas dos Artistas Não me interessa Não me interessa isso Até porque eu não acredito naquilo Eu não consigo meditar naquilo Entendeu? Eu acho que é um jogo É só Você tentar tirar uma tese Eu concordo com o que você falou Mas você terá que tirar uma tese sobre racismo sobre homofobia sobre isso daquilo ali Eu acho meio empobrecedor porque eu acho que é tudo preparado É óbvio que vai ganhar a casa que é que ganhe Por exemplo Um camarada como o Babu O Babu, cara dava aulas de conscientização política O Babu dava aulas sobre o que era a raça negra a história da raça negra Isso ficou muito perigoso porque entrou um camarada lá que as pessoas se identificavam e começavam a a falar porra, olha aí esse negão falando olha aí, beijo o cara tem razão olha aí e começou a se enxergar nele no Rodrigo França que é uma outra pessoa séria também do movimento antirracista E agora, cara colocaram essas pessoas lá e essas pessoas estão completamente piradas e mostrando uma outra faceta Entendeu? Para os caras dizerem olha quem são os maiores racistas são os pretos mesmo olha aí esses gays aí bando de sem vergonha que só quer saber Entendeu? E sabe o que eu acho mais perigoso isso tudo? Porque seria terrível se essas pessoas que têm esse discurso racista tivessem por opinião própria mas o pior é que eu acho que eles têm isso para lacrar eles têm isso para fazer o show a espetacularização de tudo inclusive a espetacularização do horror do terror do que é feio do que não deve ser feito você avaliza isso você diz ok você pode ser filho da puta sim no Brasil de janeiro de 2021 é um Brasil porque tudo bem ser filho da puta é legal vamos lacrar, cara entendeu? viu sua pretinha escrota você não vai chegar em lugar nenhum é sim é a espetacularização do horror do horror porque isso está sendo legitimado nesse país o horror a deseducação a bruteria o assassinato a morte tudo isso o não reconhecimento da ciência quem são essas pessoas para negar as pessoas acham que a terra é plana tem cara 500 mil fotografias de tudo dessas porras todas que não acreditam que a terra é plana que não houve que não houve uma ditadura nesse país que matou várias pessoas que atrasou que foi por causa dessa ditadura que toda essa merda de corrupção piorou muito mais ninguém fala isso elas acreditam em uma narrativa completamente falsa porque querem acreditar querem acreditar é horrível aí um programa como esse é sucesso eu não vejo não me atrai não me atrai porque nunca me atraiu mesmo e agora que eu estou ouvindo que as pessoas vão me falar que não me atraiu mesmo não quero saber disso é uma mentira eu estou manipulado o que você acha da proibição das drogas? como eu te falei eu acho que a droga ela é um eu não entendo porque que a maconha é proibida e o cigarro não eu não entendo porque a cocaína é proibida e o uísque não ou a cachaça não porque que esses produtos são sobretaxados porque que é tão fácil pra um jovem comprar um massa de cigarro eu comecei a fumar com 17 anos de idade eu tinha dinheiro com 17 anos de idade pra comprar um massa de cigarro me viciei isso é culpa de quem? minha, óbvio mas é culpa também de um governo que não sobretaxa se você vai fora um massa de cigarro você vai pagar 30 reais você sabe você já viajou muito você sabe como é caro se beber num restaurante numa boate em Paris em Londres nem precisa ir pra essas grandes cidades fashion não você for numa cidade menor entendeu? você sabe como é caro é tudo sobretaxado no poteiro do Pina é caro eu não entendo como é que que você é proibida de droga e ao mesmo tempo rivotril é vendido como se fosse na laranja em feira qualquer farmácia você compra rivotril rivotril é uma coisa perigosíssima perigosíssima o uso prolongado de rivotril é pra acabar com a pessoa droga em geral que é vendida na drogaria né se você tiver uma receita médica você pode comprar me importa isso quem fez o lobby a indústria de bebida a indústria de cigarro fez um lobby bacana e conseguiu comprar um monte político aí que é isso ninguém mexe eu acho que a gente tem um caminho muito grande aqui pra percorrer porque hoje em dia foi descoberto assim a faceta medicinal da maconha e não tem mais como esconder que é uma coisa que não faz mal que é apenas uma planta e que as pessoas tem que começar a pesquisar nós já estamos 50 anos atrasados nessa pesquisa propriedades medicinais nessa planta se você não puder pesquisar como é que você vai saber o que é você vai proibir uma coisa que você não sabe o que é pois é mas aí vai ter dinheiro pra essa pesquisa não o que a gente faz a gente corta CNPq a gente corta dinheiro pros jovens talentosos desse país e lhe mostrar lá fora o potencial da gente porque a gente não quer isso você tá entendendo o raciocínio dessa máfia esse bandigante é isso não a gente não vai investir em educação porque não existe saída sem ser investimento em educação não existe não tem economia não tem saúde não tem nada ou você investe em educação desse povo ou não vamos sair dessa merda jamais jamais mas existem algumas coisas fundamentais né Tuca que não geram votos que são por exemplo saneamento básico como é que você pode imaginar um país em que as pessoas cagam uma em cima das outras como é que você pode imaginar um país em que as pessoas não tem condição de aprender a ler e aprender a fazer ser educado virar um cidadão ter um exemplo na escola cara eu fico eu fico horrorizado de saber que um professor levou uma porrada de um aluno quando é que no nosso tempo isso podia acontecer cara pior que o pai vai lá e dá razão ao filho é isso é que é maluco entendeu e isso é uma coisa louca porque a dizer educação já vem de antes não tem jeito cara ou se educa esse povo ou não tem e aí qualquer projeto naso fascista de dominação deste do povo brasileiro passa por isso qual é a primeira coisa estamos fudidos de dinheiro vamos exportar educação é o único problema que não se pode cortar porque se você não corta educação você educa o povo ele não vai fazer cocô em cima do outro ele não vai fazer xixi na rua porque ele sabe que ali vai ter doença que vai pra ele entendeu ele não vai atravessar um sinal vermelho porque se ele atravessar ele pode matar pessoas ou ele pode ser morto é educação a educação está mais básica mais complexa não existe um projeto de educação nesse país existe um desmonte da educação nesse país desde a década de 50 os caras chegam de negar a importância de Paulo Freire olha a gravidade disso como é que você pode negar a importância de um homem que influenciou o mundo quem são esses imbecis para falar isso esse desmonte esse desmonte de educação já vem e vem sendo fomentado com dinheiro de fora também lógico Fecatuca você está vivendo essa época da pandemia aí no Nordeste não eu vim pra cá em novembro graças a Deus eu vim pra cá porque eu amo o Rio de Janeiro cara eu amo eu amo eu fico muito triste com o que está acontecendo com o Rio de Janeiro muito triste porque é uma das cidades mais lindas do mundo é um povo maravilhoso despreza e destrói eu disse assim eu não estou aguentando ver isso não estou aguentando ver essa gente se matando entendeu e destruindo uma cidade de uma beleza ímpar eu disse eu vou sair um pouco eu também tenho outro problema eu tenho uma mãe que está em uma fase de doença complicada e também eu precisava ir pra cá já tomou vacina a tua mãe não porque até agora que eles liberaram um aplicativo na verdade é assim eu não estou em Recife eu estou em Jaboatão dos Guararapes que é um município que é colado a Recife é como se fosse a mesma cidade mas é um outro município e a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes disponibilizou um aplicativo que não funciona Brasil então eu já cadastrei ela mas a análise está pendente pendente vou ver até quando vai ser pendente é loucura cara é necropolítica mesmo não tem jeito não tem jeito eu estou aqui mesmo de poder com tudo Tuca o que você tem de planos aí para para o futuro você está ensaiando uma peça que eu sei não estou não eu estou estudando mas eu não posso falar ainda o que é porque é uma coisa que envolve direitos autorais e eu não conversei com a família então eu não posso falar ainda eu preciso ter primeiro a anuência dessas pessoas para poder liberar isso mas não estou fazendo não eu o ano passado eu acabei a novela ela voltou em agosto estava fazendo Amor de Mãe ela voltou em agosto foi até novembro mas isso não é nada não estou fazendo nada estou estudando lendo vendo filme conversando com as pessoas vendo o que pode ser feito mas o negócio está meio complicado está brabo está brabo principalmente para a nossa categoria que nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar qualquer profissão que tenha ajuntamento está complicado não só a área artística a área de eventos no Brasil tem uma área que morre bilhões de reais aí está tudo parado tudo parado acredito que tudo que vai vir de agora para o diante vai ter um online vai ter uma coisa vai ser sempre um híbrido entendeu acho que agora assim eu fico esperançoso porque sei que o audiovisual brasileiro que é extremamente talentoso e de uma qualidade incrível vai ter um desenvolvimento muito grande porque é a maneira que a gente vai ter que chegar ao corpo já tinha youtube já tinha instagram já tinha isso tudo mas era uma coisa muito agora não isso está abrindo é necessário para a gente ter um canal de comunicação se você pensar por que eu estou otimista com isso porque se você pensar que com isso aqui eu posso fazer um filme sozinho em casa se eu tiver uma ideia brilhante eu posso fazer um filme sozinho em casa e ele parar na Sibéria é pode crer ele parar nos Estados Unidos isso é fantástico é fascinante esse mundo do que se abre para a gente mas como toda transformação vem junto com muita dor mas a pergunta tradicional do Mob Dick Show é o seguinte para quem ou para o que que você liga o foda-se para a ignorância para o negacionismo não ter respeito pelos mestres não ter respeito quem não respeita os que vieram antes os que sofreram os que lutaram os que passaram horas dias anos tentando que a humanidade fosse para um lugar melhor as pessoas que não respeitam essas pessoas eu quero que se foda muito porque o que me adeço é um inferno sério olha só muito obrigado pelo teu tempo muito obrigado pelo teu carinho prazer e esse foi o Mob Dick Show de hoje não perca o próximo Mob Dick Show que vocês não vão acreditar que é que veio foda-se foda-se Obrigado.